O senador norte-americano John McCain acusa a Rússia de ter bombardeado rebeldes opositores ao regime sírio, treinados pela CIA. Os bombardeamentos russos começaram na quarta-feira e continuaram hoje. Terão atingido posições da Al-Qaeda e de rebeldes islamistas na Síria, segundo uma fonte de segurança síria. O alvo dos bombardeamentos terá sido o Exército da Conquista, que agrupa rebeldes islamistas que combatem o regime de Bashar al-Assad, mas também o autoproclamado Estado Islâmico. A aviação russa atingiu alvos nas províncias de Idleb e de Hamah. O ataque a estes grupos põe em causa a justificação de Moscovo, que diz querer combater o Estado Islâmico com os ataques aéreos. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, várias pessoas ficaram feridas num ataque contra uma mesquita. Um comandante dos rebeldes sírios pediu aos Estados Árabes para os equiparem com defesa antiaérea.